Nós vemos que a Grécia estava cercada com seus muros fortificados e durante 10 anos os inimigos não conseguiam de maneira nenhuma, é a história, de maneira nenhuma invadir a cidade, destruir a cidade, saquear a cidade. Só que nós vamos observar essa história que ao passar esses 10 anos o inimigo deles vai ter uma grande, uma excelente ideia, eles vão trazer perante eles um presente, que presente era esse? O senhor chama a sua atenção, é um cavalo muito grande de madeira e nós vemos que eles estão entregando aquele presente com sinônimo de paz, um sinônimo ali que não nós perdemos, nós queremos nos render e estamos dando o presente a vocês. É interessante que ali os muros não foram destruídos, as portas da cidade não foram destruídas, só que eles vão aceitar o presente, escute isso aqui, só que eles vão aceitar o presente. E por onde vai entrar esse grande cavalo de madeira? Pelas portas da cidade. Eles recebem o presente, eles recebem o presente, colocam como um troféu no meio da cidade e ali comemoram uma grande vitória. Entenda, o inimigo ele não brinca em batalha, o nosso adversário não brinca em batalha.